Alô amigos, estamos chegando com as informações esportivas no nosso show da cidade. Antes de tudo, passar aqui a informação que já aconteceu, o evento que aconteceu. Mas é importante dar alguns pormenores sobre a competição que Farropilha participou através do Demel SESI, da competição de Rock Indoor, categoria sub-13 e sub-15, que participaram do Campeonato Nacional, o Campeonato Brasileiro, desta modalidade esportiva, e trouxe aqui para a cidade de Farropilha, nós já havíamos anunciado no decorrer desta semana, o título de vice-campeão da categoria sub-15 e sub-13, a quinta colocação. Estiveram presentes equipes de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e no nosso estado, sendo este representado pelo Demel SESI, aqui de Farropilha e de Igrejinha. Além do vice-campeonato, a equipe sub-15 recebeu a premiação goleador com o atleta G7 Toscampolo, com cinco gols e goleiro menos vazado, o atleta Marcelo Volpato, que não sofreu nenhum gol nos jogos em tempo normal, apenas os pênaltis, os quais não são computados. E também é importante que a recompensa é a seguinte, as equipes que conquistarem o primeiro e segundo lugares no Campeonato Nacional receberão o benefício Bolsa Atleta do Governo Federal. Para o período de um ano, esta bolsa consiste na remuneração mensal de R$ 925,00, para cada atleta participante, o que caracteriza uma grande oportunidade para os meninos seguirem vinculados ao esporte. Então, parabéns a estes meninos de Farropilha. Então, esta conquista é um resultado de um trabalho iniciado no ano passado, em 2013, através do esforço do Departamento Municipal de Esportes e Lazer, o DEMEL, e também com o SESI, com o apoio da Federação de Hockey e a dedicação do professor Daniel Flores, que uma hora dessa nós vamos trazê-lo aqui para conversar com a gente, conversar também até com estes meninos que participaram desta competição. Parabéns, mais uma vez, à equipe aqui de Farropilha. E vamos falando do Farropilhão. No domingo, dia 9, acontece a fase semifinal, os Jogos de Ida, em Nova Milano, Vasco da Gama contra o Rio Branco do Bairro Industrial, e no campo do Nova Vicenza, no bairro que lhe empresta o nome, o Esporte Clube Nova Vicenza contra o São Paulo de Nova Sardê. Vamos falar de futsal? Ou melhor, Bocha Tiro e Ponto, antes. O que acontece no sábado, a fase semifinal também desta modalidade. Estarão jogando Orbach e Vinhedos, e também amigos da Bocha contra o Burati. Na semana que vem nós vamos trazer resultado destas competições. Citanino Feminino, no sábado, às 18h45, no Ginásio do Parque, quatro jogos. Quem vai estar jogando? Estadual e Lojas Inês, Grandene Pio X, Sase e Medianeira, e Juventus e Monte Pascual. Estes são os jogos do Feminino. E o Citanino Naipa Masculino, apenas uma partida, antes do Feminino, no Ginásio do Parque, entre as representações do Restran e Unidos da Resenha. E tem o Grenal também, neste domingo, na Arena, às 17h. Muitos farrofilenses estarão rumando para a capital, Porto Alegre, para acompanhar este jogo. Este clássico Grenal. Então, vamos observar, vocês, quem vai para Porto Alegre, do Grêmio, já lotaram ônibus, os do Internacional também, mas nem todos vão até a Arena, porque vão ouvir ou ver pela televisão. E você, gosta de caminhar? Então aproveite. Quando não chove, porque se chover, você pode se molhar, depois pegar um resfriado e depois não pode nem falar. Então tem que ter cuidado também com o clima, com a nossa temperatura aqui de farrofilha. Mas, enquanto isso, aproveite caminhando, que na próxima semana eu volto com mais informações. Certo, Angelo?